Tudo bem, turma? A aula de hoje vai ser sobre o gênero artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas, geralmente escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. E o que devemos saber ao estudar esse gênero? Primeira coisa, como ele pertence ao gênero dissertativo, a gente se pergunta o que é afinar uma dissertação. Dissertar é argumentar, é defender um ponto de vista a partir do tema proposto. O texto deve obedecer a uma ordem lógica argumentativa. Então, dissertar é defender um ponto de vista acerca de determinado tema. É você ter uma opinião e você defender a sua opinião. Por que escrever artigos de opinião? Primeiro, gente, disseminar conhecimento, porque você ouve outras opiniões, consequentemente você absorve outras ideias, outras informações e você amplia sua visão de mundo. compartilhar pontos de vista, você amadurece a sua visão de mundo, sua opinião acerca de muitos temas. A partir da leitura de um artigo de opinião, você pode até mudar a sua forma de enxergar o tema. Então, é legal por isso, compartilhar pontos de vista. Engajar o público numa causa. Se dissertar é convencer o leitor da sua opinião, então você pode utilizar os artigos de opinião para engajar o público numa determinada causa. Já que você vai convencer as pessoas daquela ideia, você pode convencê-los a abraçar aquela causa. Construir reputação pessoal ou profissional. Você, sendo um formador de opinião, você vai influenciar várias pessoas. E isso aí vai criar uma reputação positiva, algo a seu favor na sua carreira profissional e nas diversas situações da vida, do dia a dia. Então, gente, esse é o ponto que eles mais cobram, geralmente, não é? A finalidade. Qual a finalidade do texto? Qual a finalidade desse gênero, um artigo de opinião? E tá aí, a finalidade de um artigo de opinião é expor uma tese que seria uma opinião a um ponto de vista acerca de um determinado tema, geralmente polêmico, porque divide opiniões e defendê-la por meio de argumentos. Então, você pega aí, expor uma tese, expor uma opinião e defendê-la por meio de argumentos. Essa, então, é a finalidade do artigo de opinião. A tese. O que é uma tese, professor? Tese é a posição defendida pelo autor de um texto sobre determinado assunto. A tese precisa ser fundamentada através de argumentos, isto é, por meio de razões que justificam porque se afirma ou se nega algo. Então, a tese vai ser o seu posicionamento em relação àquele assunto, seu ponto de vista, sua opinião. A arte de argumentar. Argumento é a razão apresentada para defender uma tese com o objetivo de convencer alguém a recolher a validade de determinado ponto de vista. Então, gente, argumento vai ser a ferramenta que você vai utilizar para convencer as pessoas daquilo que você quer dizer, da sua tese, da sua opinião. Então, a arte de argumentar seria a arte de convencer. Ok? E aí nós vamos ter várias formas de convencer o leitor, várias formas de utilizar argumentos. Vários tipos de argumento. Então, o primeiro aqui que eu citei foi o argumento de provas concretas, que consiste na apresentação de fatos, estatísticas, dados de estudo sobre o problema ou assunto que se está discutindo. Então, na maioria dos artigos de opinião, você vai ver que o autor vai utilizar números, ele vai utilizar dados de pesquisas, ele vai estar sempre utilizando porcentagens. Isso aí dá uma veracidade ao texto, não é? É mais uma ferramenta a favor de quem está argumentando. Outro tipo de argumento é o argumento de autoridade, que consiste na citação de vozes conhecidas por dominarem a questão. O uso de argumentos desse tipo cria a imagem de um autor que conhece bem o assunto sobre o qual discorre. Então, é comum você citar também autoridades no assunto, já que se você está falando sobre algo científico, você citar a opinião de cientistas já consagrados, não é? Se você vai estar tratando do tema Covid, é interessante você citar a opinião de médicos, de cientistas, que vai dar credibilidade ao seu texto. Terceiro tipo de argumento é o argumento de exemplificação ou ilustração, que consiste na utilização de casos concretos para comprovar uma afirmação. Então, você vai usar exemplos do dia a dia, exemplos do mundo, de situações que ocorreram no mundo, para ilustrar aquele seu argumento e tornar ainda mais verossímil. Quatro, argumento de causa e consequência. É a apresentação das consequências das ideias e dos dados apresentados. Então, você pode citar a consequência do uso de determinado comportamento ou a causa de determinado fenômeno. Você pode usar como exemplo para ilustrar e enriquecer ainda mais seu argumento. E, gente, o artigo de opinião vai ter uma estrutura. A estrutura básica do artigo de opinião vai consistir basicamente em quatro partes. O título, que é a parte mais vendedora do texto. Deve dar água na boca, mas não pode entregar o ouro. Dica, seja simples, brinque e use clichês. É importante usar verbos para dar comandos de ação. Use no máximo dez palavras. Lembre-se, a afirmação deve ser instigante, mas absolutamente comprovável. Então, o título é importante. Muitos alunos perguntam, Professor, o título é obrigatório? E aquela história não é que ele seja obrigatório, mas ele vai ser como uma porta de entrada para as suas ideias. Ele vai chamar o leitor, ele vai convidar o leitor a compartilhar da sua tese. E, consequentemente, ler os seus argumentos. E aí, depois do título, gente, nós vamos ter a introdução. Na introdução, a tese é apresentada ao leitor, juntamente com a problemática a ser discutida. Dica, sempre que possível, contextualize com o cenário global ou algum acontecimento do dia a dia do seu leitor-alvo. Mostre que você não está sozinho. Inclua afirmações de outros pensadores ou sites estatísticos, estudos científicos, reportagens de importantes veículos de comunicação. Use no máximo dois parágrafos, se conseguir num só, perfeito. Gente, é bem simples. A introdução, você vai simplesmente apresentar o tema e apresentar a sua tese, ou seja, a sua opinião. Então, dá para você fazer isso em um parágrafo. Geralmente, o primeiro parágrafo de um artigo de opinião é chamado de tópico frasal. Ele já traz a tese e o tema do artigo de opinião. Depois, nós vamos ter aqui o desenvolvimento do artigo. Onde você vai apresentar os seus argumentos. Justifique o porquê das suas afirmações. Inclua o leitor. Prenda-o em seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado por suas palavras. Nesse trecho, seu leitor já começa a formatar as suas próprias conclusões. E você apenas o está preparando para a conclusão. Então, o desenvolvimento é o momento que você, uma vez que você já apresentou a tese e o tema no primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai utilizar dois ou três parágrafos, ou até mais, para apresentar seus argumentos. Então, aqui é o momento de argumentar, ou seja, de convencer. Convencer o leitor de que sua tese está correta. E aí você vai para a parte final, que é a conclusão. Então, é interessante que na conclusão, você aponte alguma solução para o problema discutido ao longo do artigo. Então, algumas redações, por exemplo, a redação do Enem, ela cobra que na conclusão você aponte alguma solução, alguma saída para esse problema. Então, é dessa forma que você vai encerrar o artigo de opinião. Apontando ou expondo dúvidas, ou cobranças, ou expondo soluções. Aí, gente, um pequeno esquema aí do artigo de opinião. Ele vai ter um título. Aí vai ter a introdução, com a contextualização, o problema e a tese. Seria o primeiro parágrafo, não é? Aí vão ter os parágrafos seguintes, com os argumentos e as justificativas, que a gente chama de desenvolvimento. E o último parágrafo seria a conclusão, onde você vai expor soluções para o problema, fazer o fechamento do texto. É interessante, gente, a gente falar aqui sobre a linguagem formal e linguagem informal. Já que nós estamos vendo o artigo de opinião, é importante que você saiba que a linguagem utilizada no artigo de opinião é a linguagem formal. E a gente vai ver aqui a diferença entre elas, entre a linguagem formal e a linguagem informal. Começando aqui com a linguagem formal, que é essa que a gente vai adotar nos artigos de opinião e várias outras situações. A linguagem formal também é chamada de linguagem culta. Então, isso aparece muito nas provas, não é? Qual o trecho que vê-se a presença da linguagem culta? Linguagem culta, linguagem formal é a mesma coisa. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação. Ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. É exatamente o nosso caso. No artigo de opinião, você não conhece os leitores, você não tem uma familiaridade com eles. E você quer impor um certo respeito, para que você possa convencer eles. Características da linguagem formal Segue rigorosamente as regras da gramática, então você tem que seguir as regras da gramática. É aquele português que vocês chamam de português correto, não é? A pronúncia clara e correta das palavras, vocabulário rico e vasto. Momentos onde a linguagem formal é aplicada. Discursos públicos ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários, artigos de opinião. Nas redações presentes em provas e concursos públicos, em reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Gente, a linguagem informal também é chamada de coloquial ou popular. Então, o que diz aí? A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano, no dia a dia, em que não exige a observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação feita através de jornais, revistas e principalmente num diálogo. Na linguagem informal, usam-se muitas gírias e construções gramaticais mais livres. Então, a linguagem informal é a que você usa no dia a dia, com seus amigos, sem se preocupar com a gramática, com regras de gramática, com a forma como a palavra está no dicionário. A linguagem informal é mais livre, ela não respeita essas regras. Mas ela só é usada em situações em que haja uma certa familiaridade entre os interlocutores. Características da linguagem informal Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Ou seja, você não precisa respeitar nenhuma regra gramatical. Basta que você se faça entender. Utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos. Coloquial refere-se a popular. Então, a linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Ocorre o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas, anomatopeia, gestos. Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas. C, pra, tá, TBM. Está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Então, gente, não se esqueçam. Essa linguagem não é utilizada no artigo de opinião. Ela só é utilizada quando se tem uma familiaridade com a pessoa que você está conversando. Algum amigo, algum parente, ok? A linguagem informal, então, ocorre em conversas do dia a dia, mensagens de celular, redes sociais. A linguagem informal ocorre mais entre familiares, amigos e pessoas mais próximas. Portanto, ela não deve ser utilizada nos artigos de opinião. Então, vocês já sabem que a linguagem do artigo de opinião é a linguagem formal ou culta. Está aqui um exemplo para a gente distinguir as situações de linguagem formal e informal. No canto esquerdo, nós temos três frases em que eu vou utilizar a linguagem informal. Você vê aí que ele fala, a gente está muito cansado. A expressão a gente é uma expressão popular. Correto seria você usar o pronome na primeira pessoa do plural, nós. E o verbo aí, o verbo está, está abreviado. Você só tem o T-A, está. Numa linguagem informal seria, nós estamos muito cansados. Segunda frase aí, a gente já começa com uma gíria, não é? Caramba. Numa linguagem formal, você não vai utilizar essa expressão. Então, ele fala, caramba, estou. Ele abreviou o verbo estou. Colocou com forma popular, coloquial. Estou. Estou perdido e não sei chegar no hotel. Na linguagem formal seria, estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olha como o verbo estar foi usado na forma correta, não é? E na última frase aqui, e aí? Como você anda? Vocês perceberam que tem a expressão e aí? Que é uma expressão popular também. Informal, como se a palavra você está abreviada aí, não é? Ela não aparece assim no dicionário. Então, numa linguagem formal seria, olá, como você está? No Paracasa de hoje, vocês vão ter que ler o texto As Mulheres e a Disputa pelos Espaços de Poder Nas páginas 154 e 155 do seu livro E vocês vão responder as páginas 156 e 157 Então, boa leitura e bom estudo a todos!